Na tarde dessa quinta-feira, o técnico BJ veio reconhecer o estádio Cassolão e também fazer um treino coletivo com um novo grupo. BJ falou da oportunidade de treinar o Guaporé e falou como vai ser o esquema tático do time a partir de agora. A chegada à cidade foi a melhor possível, bem recebido por todo mundo. O presidente tem uma mentalidade moderna, gostei muito do projeto que ele tem para o clube. E, enfim, bem recebido, acolhido pelas pessoas e no clube com os atletas foi bem bom. Ontem à noite a gente fez uma reunião, explicou o que a gente veio fazer aqui na cidade e acredito que os meninos tenham entendido e tenham aceitado bem a nossa chegada. A gente chegou, falou no olho de cada um que a gente queria e acho que com sinceridade, com lealdade, acredito que as coisas continuem bem, porque eles percebem que existe lealdade no olhar e eu acho que isso é fundamental. O BJ é o Bruno José, uma pessoa extremamente simples, humilde, apaixonada por futebol, que há 12 anos me tornei profissional, fui militar, fui treinador nos Jogos Militares, depois fiz um estágio no Botafogo do Rio, a convite do Felipe Conceição no Sub-17. Dali passei para os núcleos de competição do Flamengo, escolas do Flamengo, em todas as categorias, subi 11, 13, 15, 17. Tive passagem por outros clubes menores na base do Rio e vim para iniciar minha carreira profissional com o professor Léo Goiano, onde eu estava agora de auxiliar técnico no Campeonato Mineiro com ele. Na verdade, o presidente do Guaporé tem uma confiança grande no professor Léo Goiano. Então ele ligou para o Léo Goiano pedindo a indicação, o Léo Goiano falou que seria uma boa para mim, porque conhecia a estrutura do clube e que eu ia gostar do que eu ia ver, um clube que tem um projeto para base, eu acho que todo clube profissional tem que ter uma base competente, senão não anda coisa. Então o Léo fez a indicação, o presidente me ligou e a gente acertou a vinda, foi isso. A gente precisa focar o nosso próximo jogo, e o que a gente está pensando é realmente em olhar para frente. Não tem como eu chegar aqui e jogar para trás ou jogar fora todo o trabalho que o Bebeto fez, um trabalho com resultado. Então em muito pouco tempo, 8, 10 dias para o próximo jogo, não tem como eu chegar e tentar impor um estilo de jogo. Acredito que eu possa atrapalhar nesse momento se eu fizer isso. Então a gente entende que a gente deve tentar manter ao máximo o que o professor estava fazendo aqui. O objetivo é o único e exclusivamente levar esse time a uma conquista que possa o levar a uma Série D, a uma Copa do Brasil, porque o projeto deles merece isso. Então nosso objetivo aqui é ser campeão, humildemente, respeitando os companheiros e os adversários. A gente veio para ganhar. O futebol de Rondônia nos últimos 5, 6 anos tem chegado no Sudeste, tem chegado no Sul, então é com o advento da internet e a revolução da comunicação, só não conhece isso aqui quem não quer. Na verdade, eu tenho por esse lugar aqui um respeito absoluto e tenho certeza absoluta que eu vou encontrar muita qualidade de jogador aqui. Tenho essa convicção.